O processo de apuração das eleições no Maranhão teve início por volta de 5h30 da tarde após coletiva de imprensa do Comitê de Segurança, que esteve durante todo o processo na sede do TRE do Maranhão. Na coletiva foi repassada a avaliação do processo de votação com alguns pontos destacados, como a substituição de algumas urnas, presença da força policial e também prisões de algumas pessoas realizando a compra de votos. A gente avalia com muito positivo o trabalho realizado. Os senhores puderam ver que os eventos aconteceram e foram dados contraponto de imediato e encaminhados justamente à Polícia Federal e à Polícia Judiciária para o tratamento da ocorrência. Por volta de 8h da noite, já foi possível declarar a vitória do atual governador Flávio Dino para mais quatro anos no comando do Estado. Com mais de 59%, o Maranhão mostrou que acredita nas ações e propostas do governador. O quadro para o Senado Federal terminou com o Everton Rocha, do PDT, e Elisiane Gama, do PPS, como os novos senadores da República, representando o Maranhão em Brasília. Agora, quanto ao quadro da corrida presidencial, que segue para o segundo turno, o Maranhão demonstrou que boa parte do eleitorado ainda vota no PT. Aqui no Estado, Fernando Haddad venceu Jair Bolsonaro, representando um colégio eleitoral favorável para a disputa de segundo turno.